Estados Unidos da América lançam ataque com drones contra Estado Islâmico Khan no Afeganistão. Comando Central dos Estados Unidos da América diz que Alvo era indivíduo envolvido em planejamento de ataque aos Estados Unidos da América e que há um morto, mas que não há relato de civis atingidos. Na quinta-feira, Biden havia prometido caçar responsáveis por atentado em aeroporto de Cabul. Assista agora em Últimas Notícias. Militares dos Estados Unidos lançaram um ataque com drones contra o Estado Islâmico Khan no sábado, 28, horário local, noite de sexta-feira, 27, no Brasil, bombardeando o local onde estaria um membro do grupo no Afeganistão. A ação ocorreu menos de 48 horas, depois que um ataque suicida assumido pelo grupo matou 169 afegãos e 13 militares americanos no aeroporto de Cabul. O Comando Central dos Estados Unidos da América disse que o ataque com drones em Nangahar foi lançado sobre um membro do EIK, que se acredita estar envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos da América em Cabul. O ataque matou um indivíduo, e o porta-voz do capitão da marinha, William Urban, afirmou não haver relato de mortes de civis. Ainda não está claro se o indivíduo morto estava envolvido especificamente na explosão suicida de quinta-feira fora dos portões do aeroporto de Cabul, onde multidões de afegãos tentavam desesperadamente entrar, buscando deixar o país após a tomada de poder pelo Talibã. O ataque aéreo cumpriu uma promessa que o presidente Joe Biden fez à nação na quinta-feira, quando disse que os autores do ataque não poderiam se esconder. Vamos caçá-los e fazê-los pagar, disse ele. Os líderes do Pentágono disseram aos repórteres na sexta-feira que estavam preparados para qualquer ação de retaliação que o presidente ordenasse. Temos opções lá agora, disse o mage. Jen Anki-Tailor, do Estado-Maior Conjunto do Pentágono. Também nesta sexta, o governo norte-americano pediu a seus cidadãos que deixem imediatamente os portões do aeroporto de Cabul. O Pentágono disse que a arriscada operação de evacuação dos americanos e aliados afegãos seguia enfrentando ameaças específicas e confiáveis. Abre aspas. Os cidadãos americanos que estão agora no portão de Abei, no portão leste, no portão norte, ou no portão do novo escritório do interior devem sair imediatamente. Fecha aspas. Informou a embaixada dos Estados Unidos em Cabu em um alerta de segurança. O Estado Islâmico Corazan, também conhecido por sua sigla em inglês, ISIS-K, é o braço afegão do Estado Islâmico. Corazan é um nome histórico da região, que inclui partes de onde ficam atualmente Paquistão, Irã, Afeganistão e Ásia Central. O EIK reivindicou alguns dos ataques mais violentos dos últimos anos no Afeganistão e no Paquistão. O grupo massacrou civis nos dois países em mesquitas, santuários, praças e até hospitais, além de ter executado ataques contra muçulmanos de alas que considera hereges, em particular os chiítas. Embora o EIK e os talibãs sejam militantes islâmicos sunitas de linha dura, também são rivais e divergem em temas de religião e estratégia. Cada um diz representar a verdadeira bandeira da jihad. As divergências provocaram confrontos sangrentos, dos quais os talibãs geralmente saíram vitoriosos desde 2019, quando EIK e Corazan foi incapaz de controlar um território como fez seu grupo parente no Oriente Médio. Em um sinal de inimizade entre os grupos jihadistas, os comunicados do EIK se referem aos talibãs como apóstatas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.